E agora, o comercial. Sabe aquela carinha de pidão? Sabe aquela carinha de quero colo? É o Sniff Sniff da Estrela, um cachorrinho muito bonitinho. Olha só! Você sabe como faz para ganhar o Sniff Sniff da Estrela? Faz nem eu. Você entra na loja e o Sniff Sniff tá lá. Triste, sozinho. Aí, você põe a mão no ouvido e faz... Como se estivesse ouvindo alguma coisa. A essa hora, já tem um monte de gente atrás de você. Dá um susto neles. Quando você descobrir onde está o Sniff Sniff, você dá um grito a grito. Achei! Aí, você pega, tira o Sniff Sniff da caixa e busca todo mundo. E viram? Ele parou de chorar. Sniff Sniff. É o cachorrinho que precisa de colinho. E foi o comercial. E foi o comercial.